Boa tarde, me chamo Ana Paula, interpreto de Marcelo Dávila e Thelmo Vasconcelos, milonga de Bibiana. Cambará, Cambará, meu capitão que é de guerra é Cambará. A espera é o tempo das chegadas e partidas, ventos de guerra que anunciam temporais. Vê se tristeza no clarim da despedida, o continente vai lutar uma vez mais. Peito da pera onde a dor da esperante, meu capitão que é de guerra é Cambará. Partiu fechado, empolchado de saudade, em meus desejos algum dia voltará. Cada combate um novo pranto, um novo adeus, salgando os olhos de quem fica na cancela. Leva contigo pedaços dos sonhos meus, atrás e largo numa nova odisseia. Cambará, Cambará, meu capitão que é de guerra é Cambará. Cambará, 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 meu capitão que é de guerra é Cambará. Cambará, 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 meu capitão que é de guerra é Cambará. Vivo esperando teu retorno, meu Ulisses Tua Bibiana tece fios de aflição Uma pedela ou pina roca do desvio A pedalar e a esperar na solidão O fio do tempo trança as linhas do destino Cardar a vida feita em sonhos de algodão Tua partida foi o fim do meu novelo Em meus delírios vem voltando o capitão Cada combate um novo pranto, um novo adeus Salgando os olhos de mim, cana cancela Levas contigo pedaços dos sonhos meus Atravilar com uma nova odisseia É Câmbara, Câmbara Meu capitão, que ele quer É Câmbara, Câmbara Câmbara, Câmbara Meu capitão, que é de guerra É Câmbara, Câmbara Câmbara, Câmbara Meu capitão, que é de guerra É Câmbara, Câmbara Câmbara, Câmbara Câmbara, Câmbara Meu capitão, que é de guerra É Câmbara É Câmbara, Câmbara Obrigada